Estão prontos para estudar a Bíblia? Porque é isso que faremos hoje. O que é pecado? Por que falar sobre isso? Nós queremos saber sobre como vencer o pecado, sobre o perdão, sobre os remédios. Por que falar sobre o pecado? É como ir ao consultório médico. Quando você vai ao doutor, é porque alguma coisa não está muito legal, mas você não sabe exatamente o que é. Qual é a coisa mais importante que o médico pode fazer por você? O diagnóstico? Se o diagnóstico está errado, de que adianta o remédio? Então faremos a mesma coisa no estudo do Evangelho antes de entender como resolver o problema. Precisamos saber qual é o problema. Por que estamos condenados? Por que perdidos? Por que somos pecadores? Por que não existe esperança para nós? Primeiramente, identificamos o problema. Então conseguiremos identificar uma solução. Ao explorar o material que você recebeu, você notará que existem duas definições para pecado, duas diferentes abordagens para o que é pecado. E eu estou falando do pecado que causa a nossa perdição, o pecado que nos condena. A definição A está na lista como nosso pecado original. Esse é o termo teológico como pecado como natureza. O que é exatamente pecado como natureza? Você é pecador? Nós somos pecadores. Não porque fazemos ou pensamos, mas porque nascemos com o equipamento errado dentro de nós. Quando Adão pecou, ele não apenas virou esse mundo de pernas para o ar, ele também bagunçou nossa natureza. Em vez de sermos amorosos, gentis, generosos, somos egoístas, orgulhosos e arrogantes. E assim, nossa natureza está contra nós. Ela está lutando contra nós o tempo todo. recebemos equipamentos muito ruins e temos que conviver com elas durante a vida. Não há como escapar dessa natureza até que Jesus venha. E assim, a nossa natureza é extremamente ruim. A definição A diz que ela é tão ruim, que nossa natureza é tão depravada, que esse é o motivo da nossa condenação desde o momento em que nascemos. Estamos sob condenação porque temos um equipamento defeituoso dentro de nós. Sim, vai se refletir em várias ações, mas isso é apenas algo adicional, o que torna tudo pior. Já estamos sob condenação por conta do que herdamos desde o nascimento. Essa é a definição A. E ela é a definição de pecado em todo o mundo cristão. Essa é a posição majoritária. Esse é o entendimento que tem dominado por centenas de anos. Essa é a posição ortodoxa, a definição A. Vou ler duas declarações daqueles que acreditam na definição A. Então, acho que você terá uma visão mais clara. O pecador não está perdido porque cometeu pecados, mas porque ele nasceu de Adão e, portanto, já está condenado nele, mesmo antes de cometer seus próprios pecados. Não estamos perdidos porque pecamos, estamos perdidos porque Adão pecou. Essa é a definição A. Somos filhos de Adão, nós herdamos sua condenação. Outra pessoa se posicionou um pouco diferente, mas dizendo a mesma coisa. Fazemos escolhas pecaminosas porque já somos pecadores por natureza? Por que perdemos a paciência? Porque já somos pecadores. Isso é apenas uma consequência do nosso pecado. Então, de novo, a definição A. Agora, a definição B. Pecado como escolha. A definição B diz tudo o que a definição A diz. Que este mundo está uma bagunça, que a decisão de Adão é de se rebelar contra Deus. nos colocou em grande desvantagem, nossa natureza está corrompida, nossa natureza não está da maneira como Deus projetou, elas lutam contra nós o tempo todo, temos uma batalha constante em nossa natureza. Até aqui, tudo idêntico entre as definições A e B. A única diferença é que na definição B, não somos automaticamente condenados, não estamos automaticamente perdidos, não vamos automaticamente para o inferno, porque herdamos equipamentos defeituosos. nós nos tornamos pecadores sob condenação quando, sabendo a diferença entre o certo e o errado, escolhemos fazer o errado. Essa é a definição B. Então, a diferença é a escolha de se rebelar quando sabemos o que é certo e o que é errado. Outra pessoa colocou desta forma, o pecado não é tanto biológico quanto teológico. Não se origina nos genes, mas na mente, através de uma escolha deliberada que nos coloca contra a vontade de Deus. Essa é a definição B. É uma questão, decisão, na verdade, que tomamos. Agora, a definição B é decididamente uma posição minoritária no mundo cristão hoje. Vou compartilhar com vocês, porque eu tomo a posição minoritária. E como eu disse na noite anterior, você vai ter que examinar por você mesmo a evidência e ver o que a Bíblia diz. Eu quero dizer com base no seu próprio estudo e tirar suas próprias conclusões quanto ao que você acredita ser a posição correta. A propósito, nem sempre é ruim estar em minoria. Quando Noé entrou na arca, ele fazia parte de uma minoria bem pequena. Mas quando ele saiu da arca, ele era a grande maioria. Às vezes, as minorias se transformam em maiorias e isso acontecerá novamente. Muito bem. Pecado como escolha, sessão 2. Qual a diferença entre maldade e culpa? Por que fazemos distinções como essa? Qual é a razão para dizer que há uma diferença entre maldade e culpa? Algum de vocês tem em suas casas uma ilustração perfeita da diferença entre maldade e culpa. Talvez você tenha um bichinho em sua casa em que você chama de animal de estimação. Quando você examina a personalidade daquele animalzinho, você pode às vezes pensar por que escolhemos ter esses bichinhos como animais de estimação. Porque eles têm uma personalidade totalmente dividida. De um lado, uma personalidade que adora a sua companhia, adora se esfregar nas suas pernas, adora ir dormir no colo, apenas gosta de estar perto de você. Mas esse é apenas um lado da personalidade do seu gato. Ah, existem regras, você tem regras em sua casa, onde dormir, onde não dormir, onde pular, onde não pular, onde comer e onde não comer. Mas isso vira uma confusão na cabeça do seu gato. Ele não se importa muito com essas regras. Ao abrir a porta, quando ele está ao ar livre, algo acontece com o comportamento desse gato, que é totalmente diferente de como ele se comporta dentro de casa. Quer dizer, você consegue perceber a mudança da cauda em alerta geral, os bigodes em plena atenção. O que o seu precioso gatinho irá fazer no quintal? Assistir ao pôr do sol, talvez? Talvez cheirar as rosas, não sei. Ou será que ele tem alguma coisa em mente? Você vê em sua casa muitas regras para se preocupar, sua cabeça fica toda confusa com aquelas regras. Mas ao ar livre, tudo é muito simples. Há apenas duas regras que importam. Regra 1, você foge de qualquer coisa que seja maior do que você. É muito importante, isso se chama sobrevivência. E você percebe que a cabeça do seu gato fica girando todo o tempo, porque a regra 1 é muito importante. Mas a regra 2 é a regra divertida. Você pega qualquer coisa menor do que você. A vida é muito simples, se resume ao básico. E seu gato está lá fora, para desfrutar da regra número 2. Agora, o que acontece quando seu precioso bichinho de estimação encontra um ratinho que não consegue correr tão rápido e que não é tão forte e ele o pega? Por acaso, ele o trata humanamente, misericordiosamente, para que haja a menor quantidade de dor e sofrimento infligido àquele ratinho? Ou ele faz algo tipo, pensando que é hora de brincar um pouco? Você já reparou que quando seu gato pega o ratinho e de alguma forma aquele ratinho escapa, essas garras não são fortes o suficiente, os dentes não são fortes e o ratinho foge, lá está ele do outro lado. Bem, isso foi deliberado. A diversão está na captura, você percebe? Seu gato não está com fome, não precisa comer outro bichinho para sobreviver. A diversão está na captura e se você conseguir pegá-lo pela segunda vez, melhor ainda. E na terceira, e a quarta, e a quinta, é tão divertido ficar caçando aquela criaturinha que não é tão forte como você, se você observar, perceberá que nesse processo as coisas parecem não muito boas com o ratinho. Ele não está funcionando tão eficientemente como estava antes. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Os ratos sentem dor, eles podem sofrer, eles são mamíferos, não são? Com sistema nervoso, assim como nós temos. E a dor para eles é a mesma que a dor para nós? Seu gato se importa que aquele bichinho possa estar sofrendo? Ele não tem a menor preocupação com isso, ele apenas se importa com seu próprio prazer egoísta, correto? Eu primeiro, então você pega o que sobrar. E seu gato está lá fora se divertindo muito, torturando outro animal criado por Deus, torturando até a morte aos poucos. Esse é o seu bichinho de estimação que você adora ter em casa. E você assiste tudo pela porta dos fundos. É bom ou mal o que você acabou de assistir? Certamente é mal, com certeza, um produto do pecado. Não vai ser assim na Nova Terra, vai? Não teremos que assistir esse tipo de coisa acontecendo. Então, o que fazer agora? O que você faz quando o seu bichinho de estimação entra marchando pela porta dos fundos, pena saindo de todos os lados de sua boca, esperando ser elogiado pelo grande trabalho que ele fez, se livrando de um, de mais um desses passarinhos que ficam cantando no quintal. Ele fez uma limpeza no quintal. O que você faz? Você executa um pequeno julgamento na varanda? Você reúne um júri para decidir culpa ou inocência? Você tem uma cela preparada caso o veredicto seja culpado? Você não faz nenhuma dessas coisas? Ou você meio que limpa as penas, repreende o seu gato um pouco e lhe dá as boas-vindas para esse pequeno assassino que volta para dentro de casa? É isso que você faz? O que ele acabou de fazer na sua varanda? Você tem uma clara distinção entre mal e culpa, isso é correto? Você vê o mal acontecer, um tipo feio de maldade, dor, sofrimento, miséria, mas você não atribui culpa ao seu gatinho. Por quê? Porque no cérebro do seu gato aparentemente não há espaço para algo chamado consciência, um conhecimento de certo e errado. Por que isso é certo ou errado? Não porque nos dá prazer, mas porque há coisa certa a fazer. E seu gato não tem isso. tudo o que ele tem é uma natureza caída, como nós, seu gato também tem uma natureza caída. Ele herdou através do tempo por conta da decisão de Adão. Chamamos isso de instinto, é apenas a natureza caída. E o seu gato está seguindo as instruções de sua natureza. Sem culpa, não tem conhecimento do certo e do errado. Isso é o que eu quero dizer com a diferença entre o mal e a culpa. Temos a mesma coisa acontecendo no mundo dos humanos. De vez em quando uma história trágica aparece no noticiário sobre uma criança procurando pela casa algo para brincar. E ela encontra um novo brinquedo na gaveta do quarto. Ouvimos um tiro, o irmão, uma irmã está morta ou gravemente ferida por uma criança de dois anos. Realizamos um julgamento para aquela criança de dois anos, tentamos decidir entre culpa e inocência. Foi por maldade? E quando um jovem de 17 anos encontra a mesma arma na mesma gaveta do quarto e a mesma coisa acontece, o que fazemos? Fazemos algumas perguntas agora. Foi um acidente? Foi premeditado? Temos todo um sistema judicial para entrar em jogo nesse momento para decidir culpa ou inocência. Então, qual a diferença entre uma criança de dois anos e uma pessoa de 17 anos? Em ambos os casos, uma dor terrível, mesmo morte, o mal aconteceu. Qual a diferença entre os dois? a consciência, conhecimento, compreensão. Em ambos os casos, a natureza é a mesma, tanto no de dois anos quanto no de 17 anos, mas em um caso, há uma ativa compreensão de certo e errado e uma escolha deliberada de fazer a coisa errada. É disso que eu estou falando, quando digo uma diferença entre maldade e culpa. Agora vamos explorar isso na Bíblia. Temos uma série de textos listados aqui. Estamos apenas passando por alguns. Vamos para o primeiro. Gênesis, capítulo 2, verso 17. Gênesis 2, 17. Esta é a primeira promessa que Deus fez para seus seres criados e observe bem. Não aconteceu como Deus disse que aconteceria. Sua primeira promessa não aconteceu da maneira que Ele disse. Gênesis 2, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso está muito claro. Morrendo, morrerás, diz o hebraico. Mas no dia em que você come, você morre. Eles não morreram. Eles comeram a fruta. Eles viveram mais 900 anos. A promessa de Deus falhou completamente? Ou há algo mais que entra em jogo? Próximo texto, Apocalipse 13, verso 8. Considerando a última metade deste versículo, eu estou lendo na versão King James. Outras versões tratam esse verso um pouco diferente. Apocalipse 13, verso 8, última metade, ali fala sobre o livro da vida do Cordeiro. Obviamente, o Cordeiro é Jesus Cristo. Então diz, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Como isso resolve o nosso problema? Porque ele não foi morto na fundação do mundo. Somente 4 mil anos depois. Isso então não piora o problema ao invés de resolvê-lo? O que nós vamos fazer com textos como este? Você tem um material aqui que inclui informações extras. Se você voltar para as declarações do Espírito de profecia, poderá ler algumas delas. Comentário bíblico, volume 1, página 1082. Por que a pena de morte não foi imediatamente aplicada em seu caso? Essa é a questão. Ele pecou. Deus disse que ele morreria porque um resgate foi encontrado. O Filho Unigênito de Deus se voluntaria para levar sobre si o pecado dos homens e para fazer expiação pela raça caída. Alguma coisa aconteceu que mudou tudo para a raça humana. Agora observe como isso aconteceu na próxima página, página 1085. No instante que o homem aceitou as tentações de Satanás, ele fez exatamente o que Deus disse para não ser feito. Cristo, o Filho de Deus, se colocou entre os vivos e os mortos, dizendo que o castigo caia sobre mim. Eu vou ficar no lugar do homem. Ele terá uma outra chance. Observe algumas coisas que acabamos de ver aqui. primeiro de tudo, quando Deus interveio para ajudar Adão e Eva, quando eles se voltaram para ele, rastejando, dizendo estamos com problemas e precisamos de ajuda. Ele interveio antes mesmo que ele soubesse que estavam em sérios problemas. A primeira folha sequer havia caído da primeira árvore. Nosso Deus é um Deus que busca. Ele não é um Deus que espera. Ele não espera que resolvamos nossos problemas. Ele está à nossa procura muitos antes de nós o procurarmos. e observe que Jesus aparece sem que Adão estivesse pedindo. Jesus intervém unilateralmente. Ele simplesmente toma a iniciativa. Agora, por que isso? Porque a raça humana está em sérios problemas. Atenção, observe onde Jesus está, entre os vivos e os mortos. Adão e Eva estão mortos, uma vez que a sentença de morte foi pronunciada. não há escapatória. A raça humana já era. Está tudo acabado para a humanidade. Isso inclui cada um de nós. Mas Jesus intervém por sua própria iniciativa e diz, não deixarei a raça humana acabar tão rápido. E tão facilmente assim, eu pagarei o preço. Eu suportarei o castigo. Porque, amigos, a palavra de Deus nunca falha. Quando Deus diz algo, sempre acontece. e Jesus diz, vou assumir o castigo para que a raça humana possa ter uma segunda chance. Você ficou feliz? Ele entrou no jardim. Agora, tenha em mente que isso não é apenas para nós. E hoje estamos numa situação confortável. Se aplica para cada uma, cada pessoa que já viveu. Sim, até para Hitler. Para cada pessoa que já nasceu neste mundo, que estão vivos e respirando. Mas, mesmo nunca tendo ouvido falar do nome de Jesus Cristo, eles estão vivos hoje porque Jesus entrou no jardim seis mil anos atrás e tomou sobre si a sentença de morte. Agora, deixe-me acrescentar uma coisa. Jesus Cristo é plenamente Deus. Deus é o iniciante. Ele pode ver todos os detalhes do futuro. Quando Ele toma essa sentença de morte sobre si mesmo, Ele não só sabe que vai morrer, mas Ele pode sentir aquela sentença de morte pelos próximos quatro mil anos. antes que Ele venha a esta terra e de fato morra. Você fala sobre sentença de morte. É como estar no corredor da morte por quatro mil anos. O cordeiro foi realmente morto desde a fundação do mundo? Sim. Então, o texto está correto. E a promessa de Deus se cumpre no dia em que você comer, você morrerá. Jesus assume a penalidade. Então, temos uma segunda chance. Essa é a primeira coisa a entender. que Jesus se apresentou porque a raça está em perigo de extinção e Ele quer dar a você e a mim uma chance para a vida eterna e Ele dá à raça humana outra opção. O próximo parágrafo, página 1084, assim que houve pecado, houve um pecador. Isso é importante. Nem diz assim que houve arrependimento. Assim que houve pecado, um salvador foi necessário para proteger a raça humana. Assim que Adão pecou, o Filho de Deus apresentou-se como fiador da raça humana com tanto poder para evitar a condenação pronunciada sobre os culpados como quando Ele morreu na cruz. Em resumo, é por isso que eu não acredito na definição A. Lembre-se que é a posição majoritária, pecado como natureza, dizendo que desde o momento do nosso nascimento somos condenados porque Adão pecou. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus paga por algo, Ele está pago 100% ou temos que pagar algo mais só para ter certeza? Jesus pagou pelo pecado de Adão, de acordo com o que lemos aqui. Mas a definição A diz que eu ainda estou pagando pelo pecado de Adão. Eu ainda estou sob condenação porque Adão pecou. Lembre-se da declaração que lhe anteriormente que não somos pecadores porque pecamos, somos pecadores porque Adão pecou. Ainda estamos sob condenação porque Adão pecou? Eu digo não. Quando Jesus paga por algo, eu não tenho que pagar novamente. Então, pelo que eu estou pagando então, já que eu sou um pecador condenado? Adão e Eva poderiam se perder depois que Jesus pagou pelo pecado deles? Como eles poderiam se perder depois disso? Pense em seus filhos. É uma ilustração perfeita. Caim e Abel. Deus disse para ajudá-los a entender que o preço de sua salvação é muito grande. Eu quero que você faça algo. Isso vai te machucar e vai ferir criaturas inocentes também. Quando eu te pedi para trazer um cordeiro inocente que nunca te fez mal nenhum e com a tua própria mão cortar a garganta daquele cordeiro e ver o sangue escorrendo no chão e perceber que a sua chance para a vida eterna vai pedir um preço horrível. tudo bem. Abel diz eu entendo eu aceito tudo bem diz Abel eu farei como o senhor pede e o que Caim faz? Ele diz não é problema meu eu não fiz isso isso é problema dos meus pais eles nos meteram em toda essa confusão por que eu deveria matar um animal? Até porque eu nem crio animais não ah eu não vou fazer isso eu só vou procurar alguma coisa no meu jardim algo que esteja sobrando e vou trazer pronto essa será a minha oferta qual a diferença entre Caim e Abel? Abel aceita o remédio e diz eu vou seguir o tratamento conforme Deus pediu Caim diz eu não quero seu remédio eu nem preciso de seu remédio farei o que eu achar mais apropriado você sabe a única maneira que você e eu podemos nos perder e acabar no inferno é pisotear a cruz de Jesus Cristo essa é a única maneira porque a cruz está ali no nosso caminho em outras palavras deixe-me tentar exemplificar a definição A diz todo bebê nasce em um escorregador direto para o inferno desde o momento do seu nascimento simplesmente deslizando direto para o inferno e talvez a melhor forma de salvá-lo seja batizando enquanto criança para arrancá-lo das garras do inferno a definição B diz que todo bebê nasce de alguma forma voltado para a cruz de Jesus Cristo mesmo sem saber nada sobre Jesus Cristo quando nasce mas aquele bebê está vivo porque Jesus morreu e esse bebê tem uma chance de ter vida eterna porque Jesus morreu e a única maneira que o bebê crescendo até a maturidade se perder é pisotear na cruz de Cristo passando por cima dela essa é a definição B eu creio que Deus está tentando tornar difícil o caminho para você se perder Satanás é quem está tentando tornar mais fácil o caminho da perdição mas Deus diz não eu vou colocar várias barreiras em seu caminho para que você não acabe naquele lago de fogo no final eu não te quero lá então Deus está tentando fazer com que seja muito fácil ser salvo em frente aceite o que Deus providenciou como remédio para o pecado tudo bem vamos avançar mais vamos ver o que Jesus fala sobre isso eu não vou ler todo o texto aqui você tem eles aí pode ler mais tarde venha comigo para João 9 versos 1 a 3 Jesus e seus discípulos estão caminhando ao longo da estrada e eles se deparam com um homem que era cego desde o seu nascimento e os discípulos dizem que grande oportunidade é essa para fazer uma pergunta que tem nos incomodado já faz muito tempo e aqui está a pergunta deles no verso 2 Mestre quem pecou este homem ou seus pais já que ele nasceu cego observe que a pergunta deles não é este homem é um pecador não, não, não isso é óbvio olha para os seus olhos claro que ele é um pecador ele está sob condenação o que queremos saber os discípulos perguntam como pode ser isso como isso funciona seus pais fizeram algo muito ruim portanto está sendo punido pelo pecado de seus pais ou observe a segunda parte da pergunta ou é possível que ele tenha pecado antes de nascer na barriga da sua mãe é por isso que ele nasceu cego essa é a pergunta deles por quê? como isso é possível Mestre? e Jesus responde você já notou muitas das respostas de Jesus deixa o questionador frustrado Jesus respondeu nem este homem pecou nem seus pais o que ele está dizendo é que você entendeu tudo errado sua premissa está errada você olha para os olhos e diz que ele é um pecador cegueira não tem nada a ver com pecado Jesus está dizendo ele não é cego porque seus pais o amaldiçoaram ele não é cego porque fez algo errado antes do nascimento Jesus diz mas para que nele se manifestem as obras de Deus Jesus está simplesmente dizendo nesta breve resposta que agora vocês estão vendo as obras de Satanás neste homem ele não pode ver se Satanás fizesse tudo o que ele quer todos vocês nasceriam cegos e aqui está um caso em que Satanás está comandando o show espere alguns minutos Jesus diz e você verá como Deus trabalha ele está dizendo se livre dessa ideia de que há algum tipo de culpa envolvida neste homem ele não é culpado isso é o que Jesus está dizendo agora quando Jesus vem para curar os olhos desse homem como ele faz isso? ele levanta a mão e diz eu perdoo a sua cegueira? é assim que Jesus cura este homem? os olhos do homem precisam de perdão? o que eles precisam? cura a restauração Jesus cura aqueles olhos ele os recria novamente essa é a diferença entre mal e a culpa todo mal neste mundo precisa de uma recriação? sim precisa todo mal neste mundo precisa de perdão? não não precisa seu gato não precisa de perdão ele precisa de um novo cérebro sem a natureza caída todas essas coisas são necessárias a longo prazo para um mundo perfeito mas parte dele precisa ser recriado e parte dele precisa ser perdoado dois diferentes problemas dois remédios diferentes para problemas diferentes vamos tentar outro texto João 5 verso 24 e 25 onde Jesus parece se contradizer em dois versículos muito próximos em verdade em verdade que significa verdadeiramente eu te digo aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação mas já passou da morte para a vida segundo as palavras de Jesus quando você e eu podemos ter a vida eterna? quando cremos não é isso? podemos ter a vida eterna hoje? agora? então observe como Jesus parece se contradizer nos próximos versos vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem ressuscitarão veja são os mesmos que aceitaram Jesus que tem a vida eterna e agora Jesus diz que eles estão mortos contradição total certo? mas no jardim do Éden quando Jesus entrou em cena ele separou a morte em duas partes para que uma morte seja temporária e a outra morte fosse eterna nós enxergamos tudo ao contrário não é? a gente acaba morrendo de medo da morte temporária e nem pensamos na morte eterna mas ouça o que Jesus está dizendo você tem a vida eterna agora mesmo que você precise dormir por um pouco mesmo que a sua vida acabe temporariamente você ainda tem a vida eterna ele não se contradiz muito bem vou tentar ilustrar os dois aspectos diferentes do pecado o pecado que Adão e Eva trouxeram ao mundo carrega consigo maus resultados e carrega a culpa agora a culpa , Deus trata através do perdão ele diz eu não vou usar o seu passado contra você eu não vou considerá-lo um pecador eu removerei a sua culpa o que não faz mais parte do seu futuro quando a sua culpa é removida hoje o que você não precisa mais se preocupar com a segunda morte o inferno não faz mais parte do seu futuro você tem vida eterna agora quando você tem Jesus Cristo em sua vida Deus remove o mal que há em sua natureza ao mesmo tempo em que remove a culpa do seu nome ela permanece não? até quando? até a volta de Jesus então ele remove o mal não pelo perdão mas assim como o cego por recriação ele irá recriar o mundo ele recriará a nossa natureza ele recriará todos os problemas físicos apenas com sua palavra como ele fez no princípio da criação e quando o mal se for então não haverá mais morte de nenhum tipo então dois diferentes resultados maldade e culpa do pecado de Adão um leva a morte natural como resultado outro leva ao inferno a segunda morte como punição pela rebelião o problema é que o mundo cristão mesclou esses dois conceitos e diz que já que existe maldade existe culpa esse bebê já nasce culpado ele já tem uma natureza ruim portanto ele é culpado por isso o batizamos logo que ele nasce para perdoar a sua culpa então mesclando os dois juntos produzimos a definição A e isso tem sido feito não apenas pelos principais seguidores da igreja católica mas também pelos principais reformadores protestantes isso se tornou um problema universal no mundo cristão eu acredito que a culpa vem apenas como resultado das escolhas e decisões que fazemos vamos ver se podemos descobrir outras coisas definição C culpa como escolha vamos direto para João 9 verso 41 João 9 41 Jesus está falando com os fariseus aqui ele diz algo muito interessante ele diz se vocês fossem cegos ou seja, ignorantes vocês não teriam pecado mas agora que vocês dizem que vem nós sabemos o que está acontecendo somos brilhantes portanto o seu pecado permanece pergunta os fariseus tinham a mesma natureza que nós natureza pecaminosa natureza caída mas Jesus diz se você realmente não conhece a minha vontade você não teria pecado pecado no sentido de culpa mas agora você diz nós vemos nós entendemos sabemos o que está acontecendo portanto seu pecado é imputado sobre vocês com base na luz no entendimento e nas escolhas com base nessa luz é isso que transforma o mal em culpa tudo bem vamos ver o que mais podemos encontrar Tiago capítulo 4 verso 17 um dos textos mais claros em toda a Bíblia sobre o assunto portanto para aquele que sabe fazer o bem e não o faz está pecando para essa afirmação não precisa de formação em teologia para entender não é? para aquele que sabe o que é certo e o que é errado e deliberadamente não faz a coisa certa aquela pessoa está pecando veja que exclui o gato não é mesmo? também exclui o bebê correto? não pode haver pecado para nenhum dos dois no sentido de serem culpados para aquele que sabe e desobedece abre em Tiago capítulo 1 a definição mais clara de tentação que encontrei na Bíblia e perceba a maioria dos cristãos que aí você acredita não nem sabe a diferença entre a tentação e o pecado vamos verificar com cuidado então Tiago 1 14 mas cada homem é tentado quando é atraído e seduzido por sua própria concupiscência a palavra concupiscência significa algo que não está em harmonia com a vontade de Deus pode significar muitas coisas observe de sua própria diretamente da nossa própria natureza vem de nós mesmos então veja somos atraídos por nossos próprios desejos tentação neste mundo em que vivemos tem duas partes para ser uma tentação quando você está assistindo o noticiário da noite você estaria interessado em experimentar tudo o que você vê na telinha pelo menos uma vez só para ver como seria algumas das coisas que você vê no noticiário da noite são totalmente repulsivas para você ou por alguma quantidade de dinheiro você participaria é uma tentação para você você assiste aquilo e diz uau eu quero fazer isso também não foi tentação para você ok mas foi para alguém porque alguém fez aquilo porque estava no noticiário então alguém teve que fazer então você vê o que é tentação neste mundo somos diferentes todos nós temos personalidades diferentes e desejos sentimentos diferentes satanás tem um milhão de estímulos lá fora esperando que um ou dois deles venha chegar onde eu moro e eu seja atraído para eles então quando um dos seus estímulos satânicos chega onde eu moro e a minha própria natureza responde e eu me sinto atraído para isso isso é uma tentação de acordo com o que acabamos de ler eu sou atraído eu sou seduzido a definição diz que isso já é pecado a compreensão cristã do pecado diz que no momento em que você é atraído no menor grau para algo que é desacordo com a vontade de Deus isso é pecado agora eu te pergunto é maldade ser atraído para algo que é desacordo com a vontade de Deus sim a nossa natureza é má nossa natureza são atraídos para coisas que não deveria de maneira alguma ser atraídos mas isso de acordo com o que acabamos de ler é tentação e de acordo com o evangelho cristão é pecado mas quando o pecado ocorre no próximo verso verso 15 então quando a concupiscência esse desejo nos nossos corações é concebido dá luz ao pecado você notou a progressão aqui são quatro passos um foram atraídos pela própria natureza dois foram seduzidos é muito atraente três nós concebemos algo nasce e quatro o que nasce é pecado tentação os dois primeiros passos pecado os dois últimos passos conceber e pecar o evangelho cristão coloca o pecado no primeiro passo a bíblia coloca o pecado nos passos três e quatro então eu devo dizer você sabe a diferença entre a tentação e o pecado você sabe a diferença entre algo que é mal que você não gosta dentro de você e quando você é pessoalmente culpado por responder aquilo a propósito descobriremos em um minuto exatamente como a concepção acontece como a tentação se transforma em pecado deixarei você ler o resto do texto Ezequiel capítulo 18 diz a alma que pecar essa morrerá o filho não morrerá por causa do pai nem o pai por causa do filho mas a alma que pecar essa alma morrerá um por um vejam os outros textos por conta própria algumas declarações de Ellen White brevemente no meio da primeira página Patriarcas e Profetas página 306 é inevitável que as crianças sofram das consequências dos erros dos pais mas não são punidos pela culpa dos pais exceto quando eles participam de seus pecados sofremos consequências porque Adão ou nossos pais pecaram sim sem dúvida segue para o último parágrafo na primeira página Obreiros Evangelicos 162 a luz manifesta e condena os erros que se ocultavam nas trevas e ao chegar à luz a vida e o caráter dos homens devem mudar correspondentemente para com elas se harmonizarem pecados que antes eram cometidos por ignorância devido à cegueira do espírito não pode mais ser tolerado sem correr em culpa agora por favor observe algo muito importante aqui sim pode haver um pecado de ignorância em que podemos fazer algo errado sem saber que é errado podemos quebrar o mandamento do sábado sem saber que é quebrar o mandamento mas quando a luz chegou isso passa a ser mal não há culpa ligada a um pecado de ignorância de acordo com o que acabamos de ler quando a luz chega um pecado de ignorância deixa de ser um pecado de ignorância é um pecado de escolha é um pecado consciente e a culpa entra em cena então o pecado de ignorância não carrega condenação mas um pecado consciente de escolha própria traz culpa na segunda página das declarações segundo parágrafo testemunhos volume 5 página 177 o pecado de falar mal começa com maus pensamentos acariciados agora aqui está a frase que irá desvendar Tiago 1 15 a concepção um pensamento impuro tolerado e um desejo profano acalentado e a alma está contaminada vamos entender isso com muito cuidado é bom ou mal ter um pensamento impuro em nossas mentes é extremamente mal meus amigos não será ótimo quando isso não acontecer mais quando não tivermos essa natureza contra a qual lutamos o tempo todo então um pensamento impuro é claramente mal e um desejo profano é claramente mal você se sente contaminado quando isso acontece você vê porque a maioria dos cristãos acredita que isso é pecado o que te faz sentir muito impuro contaminado agora outra pergunta quando você está falando sobre justificação pela fé e o evangelho de Jesus Cristo devemos confiar em nossos sentimentos ou nas promessas de Deus quando aceitamos Jesus Cristo como nosso salvador devemos esperar até sentir que estamos salvos para saber que temos Jesus Cristo vivendo em nossos corações ou no momento em que aceitamos Jesus Cristo e nos arrependemos de nossos pecados não devemos ter certeza que ele nos aceita não importa como sentimos sentimentos não tem lugar no evangelho meu amigo apenas as promessas de Deus e aqui não devemos saber como nos sentimos devemos seguir o que a palavra de Deus diz e ele diz que a tolerância e a permanência daquele pensamento impuro transforma a tentação em pecado se dá a concepção o pecado nasce quando o acariciamos quando ele se agarra em você observe que o pensamento chega a sua mente e nesse ponto você tem duas escolhas entre aceitar este pensamento e ficar se demorando nele fazendo com que ele se torne o seu pensamento ou de pronto rejeitá-lo e dizer Jesus Cristo tira isso de mim por favor me ajuda essa é a tua escolha quando o pecado se apresenta à nossa mente o pecado sim é mal mas a escolha de permitir que ele permaneça transforma o pensamento em pecado e nos faz ser culpados no mesmo parágrafo na metade dele após o segundo conjunto de elipses bem no meio diz assim nenhum homem pode ser forçado a transgredir seu consentimento deve ser obtido primeiro a alma deve aceitar o ato pecaminoso antes que a paixão possa dominar a razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência a tentação por mais forte que seja nunca é uma desculpa para o pecado e como é triste saber que o mundo cristão transformou a tentação em pecado quando não deveria sequer existir uma desculpa para o pecado seu consentimento deve ser obtido primeiro próximo parágrafo testemunho volume 1 página 116 o anjo disse se a luz vier e essa luz é posta de lado e rejeitada então vem a condenação e o desagrado de Deus mas antes que a luz chegue não há pecado pois não há luz alguma para que se possa ser rejeitada deixa eu te fazer uma pergunta simples nossa língua materna não poderia ser mais clara quanto ao assunto antes que a luz chegue não há pecado eu amo o próximo parágrafo review em herald 27 de março de 1878 existem pensamentos sugeridos por satanás que perturba até o melhor dos homens mas se eles não são estimados se forem repelidos como detestáveis a alma não está contaminada com culpa e outras pessoas não são contaminadas por sua influência parece bem claro esses pensamentos e sentimentos se forem repelidos a alma não está contaminada pela culpa vou compartilhar outra declaração não está no teu material aí mas é bastante importante agora sinais dos tempos 18 de dezembro de 1893 antes que o pecado exista no coração o consentimento da vontade deve ser dado antes que o pecado exista no coração o consentimento da vontade deve ser dado o mundo cristão o mundo cristão diz somos pecadores antes de consentir em qualquer coisa somos pecadores desde o nascimento mas aqui diz que antes que o pecado exista o consentimento da vontade deve ser dado mais uma declaração mais uma declaração Selected Message volume 1 página 235 ao escolher pecar os homens se separam de Deus você já ouviu a declaração feita de que nascemos separados de Deus é uma ideia comum hoje nascemos separados de Deus observe normalmente essa afirmação ao escolher pecar os homens se separam de Deus não acredito que nascemos separados não acredito que nascemos culpados também não acredito que nascemos perdidos recai sobre nós o resultado das escolhas que fizemos e portanto somos responsáveis por isso não podemos culpar Adão não podemos culpar nossos pais não podemos culpar nossa natureza nós adoramos culpar os outros e o pecado original permite culpar qualquer um menos nós mesmos devemos assumir responsabilidade por nossas escolhas bem essa é a nossa rápida visita ao consultório médico nesta manhã estamos tentando descobrir o que há de errado para que possamos consertar ao longo do dia conversaremos sobre como consertar o que está errado mas antes de fazermos isso precisamos identificar o que é errado então eu tenho boas notícias e tenho más notícias para você esta manhã a boa notícia não estamos condenados porque Adão e Eva tomou uma decisão trágica seis mil anos atrás eu acho que essa é uma boa notícia a má notícia não podemos mais culpar aquela explosão de raiva por conta de nossa herança irlandesa não podemos mais dizer o inimigo me fez fazer isso eu sou apenas humano o que você espera todas essas desculpas que nós inventamos para justificar o que dizemos ou fazemos já eram porque devemos assumir a responsabilidade por nossas decisões e nossas escolhas e descubra como Deus vai resolver o problema muito bem vamos encerrar com uma oração nosso Pai do céu somos muito gratos porque Jesus Cristo entrou no jardim do Éden seis mil anos atrás e tomou essa condenação de extermínio que eliminaria a raça humana para que tenhamos uma chance de vida eterna eu oro para que cada um aqui não venha desperdiçar e jogar fora essa chance mas aceitar esse precioso presente do Calvário para que tenhamos vida eterna hoje amém em nome de Jesus eu peço amém e espero Obrigado.